Olá, boa noite. O momento de crise vivido pelo Brasil mostra reflexos em vários setores da economia nacional. O Jornal do Novo Tempo tem falado muito sobre o assunto e os economistas ouvidos aqui não costumam ser muito otimistas quando telespectadores perguntam sobre as expectativas para a retomada do fôlego do país. Você tem acompanhado as dificuldades das empresas aéreas, agências de viagens, montadoras de automóveis, indústria, comércio varejista, mercado imobiliário e por aí vai. O governo se esforça e corre para tentar reorganizar as contas para colocar o país de volta no caminho do crescimento. Enquanto isso, o cidadão precisa aprender a conviver com o cenário de instabilidade política e econômica. E hoje você também vai ver. Medidas enviadas pelo governo trancam a pauta do Senado e devem ocupar a agenda da semana. Segue a paralisação de caminhoneiros e governo endurece com ameaças de multa. Vendas de imóveis em São Paulo caíram pela metade, mas lançamentos de novas moradias caíram mais. A agência internacional antidoping pede que a Rússia seja banida do atletismo nas próximas Olimpíadas por esquema que envolve toda a federação. E ainda, uma reportagem especial sobre o polêmico remédio que promete curar o câncer, mas que ainda não está aprovado pelas autoridades. E aqui no estúdio hoje nós temos a presença do assessor econômico da Fê Comércio de São Paulo, Fábio Pina. E eu conto também com a sua participação através das nossas redes sociais. Nosso WhatsApp está aparecendo aí na tela para você. É o 1298135-2908. Tem o facebook.com.br, NT Jornalismo. No Twitter e no Instagram você também encontra a gente, arroba NT Jornalismo. E hoje a nossa pergunta é sobre esse remédio. Você usaria um remédio ainda não aprovado pela Anvisa, mas com a promessa de cura de uma doença grave, como é o caso, por exemplo, que repercute há semanas, que é da fosfoetanolamina. Participe com a gente, o Jornal do Novo Tempo está no ar. O Senado Federal tem uma semana com matérias importantes na pauta. E os senadores precisam analisar duas medidas provisórias que estão na lista de espera. Acontece que MPs trancam a pauta, ou seja, a Casa fica impedida de fazer novas votações enquanto não analisar as medidas enviadas pelo governo. A pedido do Senado, uma comissão de especialistas e juristas passou dois meses discutindo alternativas para o fim da burocratização no Brasil. O grupo apresentou nesta semana uma proposta de emenda à Constituição para garantir maior eficiência administrativa no país. O projeto quer livrar o brasileiro de ter que apresentar documentos em repartições públicas. A ideia é que todos os bancos de dados do governo, nas esferas municipal, estadual e federal, sejam interligados. Assim, os órgãos ficariam proibidos de exigir documentos que já tenham sido entregues ao poder público. Quando você se dirigiu ao balcão, dá seu nome e seu documento de identidade. Todos os demais dados, como se está aqui com receita federal, se está aqui com sua empresa, abertura de empresa, se está aqui com corpo de bombeiro, com todos esses alvarais, outros são exigidos hoje. O poder público, detentor das informações, tem que dispor dessas informações quando precisar. Não cobrar do cidadão. E o Senado também deve analisar a medida provisória 685, que foi votada na Câmara. Essa é a MP que tenta reduzir o número de processos de empresas por dívidas com a Receita Federal. A medida também quer atualizar 12 taxas públicas federais e exige que operações com alterações tributárias sejam declaradas à Receita. O texto sofreu alterações na Câmara e o relator, no Senado, quer derrubar essas mudanças. Eu lamento, porque eu acho que foi um projeto construído a várias mãos, inclusive entre nós da oposição, Receita Federal, empresas e várias instituições jurídicas. Espero que seja restabelecido aqui no Senado. A MP 684, que trata da relação entre organizações de sociedade civil e o poder público, também está na pauta. Os senadores aproveitam para fazer alterações na lei das ONGs. A questão das compras, a lei anterior exigia que as entidades tivessem um regulamento de compras quase igual à lei 8666. Nós estamos tirando isso, mas também, ao mesmo tempo, estamos dando mais transparência e fazendo cobranças de maior fiscalização. Então, eu acredito que é um avanço muito grande. Bom, eu já apresentei para você Fábio Pina, assessor econômico da Fê Comércio de São Paulo, mas agora a gente pode conversar um pouco melhor. Fábio, boa noite. Obrigado pela presença com a gente. Boa noite, boa noite a todos. É um prazer, um privilégio ter você aqui com a gente. Obrigado por receber, por atender o nosso convite. Essa semana o Senado, como a gente mostrou, debate várias questões e uma delas é essa questão sobre a burocratização no Brasil. Não é de hoje, Fábio, que a gente discute isso e vê discussões a respeito de como a burocracia no Brasil tende a atrapalhar, inclusive, o crescimento econômico. Você concorda com isso? Bom, o que não é de hoje é evidente. Eu, quando era criança, me lembro do ministro Hélio Beltrão, ministro do presidente Figueiredo. Só quem tem pelo menos 45, 50 anos se lembra do nome e era o ministro da desburocratização. Ou seja, nós estamos falando de 40 anos que a gente já discute isso. E a burocracia é um dos entraveses. Eu tenho que mudar esse sistema, um sistema para tudo, é uma quantidade enorme de carimbos no Brasil, é um sistema cartorial, algum grau de controle, evidentemente, toda economia tem, todo governo tem, toda empresa tem. Mas o que a gente vê no Brasil é um exagero, é uma sobreposição de necessidades, de carimbos, de órgãos, de entidades. E isso inviabiliza a vida, principalmente, do pequeno empresário, que ele passa a grande parte do mês ou da semana dele, ao invés de estar trabalhando na empresa dele, resolvendo como preencher uma guia de pagamento, o que ele tem que ter de licença. E muitas vezes, como eu falei, é uma sobreposição. Eu tenho licenças em vários níveis para o mesmo item da minha empresa, o mesmo problema de segurança, o problema de entrada e saída de objetos na minha loja, qual é a porta que entra, qual é a porta que sai. Quer dizer, o nível de detalhamento que se chega no Brasil para uma pequena empresa, ele chega a ser ridículo. Isso inviabiliza, ou espanta o empresário, ou então o coloca de uma certa forma, não na informalidade, mas ele acaba trabalhando não totalmente dentro do formato que aquela burocracia toda exigiria. Eu diria que reduzir a burocracia é uma condição necessária, óbvia e necessária, mas não é só com isso que a gente vai conseguir crescer. Tem muito mais coisa para fazer. Tá. Agora, falando especificamente sobre a desburocratização, você acha que você até citou aí os 40 anos e que a gente está falando, pelo menos, sobre isso. Tem havido, você percebe, uma melhora nessas situações, principalmente falando aí para o empresário brasileiro. Olha, eu falei 40 anos porque é o que eu lembro. É o que você lembra, então são pelo menos. Então, eu estou lembrando de 5, 6 aninhos de idade e eu já ouvia falar disso. É mais tempo que a gente discute. Você percebe que algumas coisas o Brasil melhora, por exemplo, o poupa-tempo no Estado de São Paulo realmente presta um serviço, eu já utilizei, e é bacana um serviço que no mínimo integrou um monte de secretarias, de órgãos municipais, estaduais. Só o fato de estar tudo junto já ajuda muito o cidadão. Só o fato de estar tudo junto aí para o cidadão comum, não estou nem falando da empresa, mas para o cidadão comum já facilitou bastante. Por outro lado, a gente não passa um dia sem ver criadas o E-Social. São novas obrigações, quer dizer, que a tecnologia deveria reduzir e a gente acaba imprimindo, ó, vamos manter todas aquelas guias que a gente tinha no passado e criar também uma assinatura eletrônica, mais uma necessidade via internet ou mais uma nota necessária. Algumas coisas melhoram, mas a gente tem uma capacidade, uma criatividade incrível no Brasil para criar novas obrigações, novas burocracias, muitas vezes desnecessárias. Eu não acho que a gente tem que zerar o arcabouço de documentos legais exigíveis. Isso é uma besteira. Mas a gente teria que dar uma bela penteada nesses arcabouços e começar a avaliar aquilo que é relevante, aquilo que é simplesmente time consuming, né? Aquilo que só toma o tempo do empresário. Tá certo. A gente está conversando hoje com o Fábio Pina, assessor econômico da Fê Comércio de São Paulo. E a gente volta aqui para falar um pouco sobre política. Renan Calheiros, falando agora sobre Renan Calheiros, o presidente do Senado, a Polícia Federal quer mais tempo para investigar o presidente do Congresso Nacional em um dos processos abertos contra ele pela Operação Lava Jato. O senador Renan Calheiros é investigado em três inquéritos no Supremo Tribunal Federal, todos em decorrência da Operação Lava Jato. O senador nega que tenha recebido propinas no suposto esquema de corrupção da Petrobras, mas ele é acusado por delatores ouvidos pela Polícia Federal de receber valores no esquema apurado pela Lava Jato. Vai caber ao ministro Teori Zavascki do STF e ao procurador-geral da República, Rodrigo Janot, avaliar o pedido da Polícia Federal para ter um prazo maior nesse inquérito contra o presidente do Senado. E falando ainda sobre o senador Renan Calheiros, ele marcou uma nova sessão do Congresso Nacional para análise de vetos presidenciais. A reunião conjunta de senadores e deputados está marcada para a semana que vem. Está marcada para terça-feira da semana que vem, a sessão que deve limpar a pauta do Congresso. De acordo com o presidente Renan Calheiros, é importante analisar todos os vetos com rapidez para que o orçamento possa ser votado dentro do prazo. É muito importante que ela aconteça porque, na sequência, nós precisamos votar a LDO e o orçamento de 2016. Nós temos duas medidas provisórias trancando a pauta. Elas serão apreciadas amanhã, porque nós só podemos apreciar depois de um prazo de 48 horas, há um acordo de procedimento aqui na casa. Mas elas serão apreciadas na quarta-feira e nós tocaremos os outros projetos que são prioritários. Nas últimas três sessões, o Congresso não conseguiu fazer nenhuma votação. Primeiro, porque o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, marcou sessão dos deputados para impedir a sessão do Congresso. Depois, a base aliada na Câmara fez um motim em duas ocasiões para impedir que houvesse quórum na sessão. Entre os vetos que o Congresso tem que avaliar, está o mais preocupante para o governo. É o que trata do reajuste para servidores do Judiciário. Se o veto for derrubado, o impacto nos cofres públicos deve ser de R$ 63 bilhões até 2019. E a presidência do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil informou que deve decidir, no começo do mês que vem, se vai ou não apoiar o impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Uma comissão formada pelo colegiado para analisar o caso deve apresentar um parecer até o final deste mês. O documento vai avaliar se Dilma cometeu crime de responsabilidade por causa das irregularidades apontadas pelo Tribunal de Contas da União. O TCU rejeitou as contas do governo referentes ao ano passado. Atualmente, o Congresso está com a tarefa de avaliar a decisão do TCU. Se deputados e senadores também entenderem que houve irregularidades, Dilma pode sofrer um processo embasado aí na Lei de Responsabilidade Fiscal. A decisão da OAB será conhecida no dia 2 ou no dia 3 de dezembro. O Jornal da Novo Tempo tem trazido atualizações sobre o movimento de greve de caminhoneiros liderado pelo Comando Nacional do Transporte. Sindicatos de caminhoneiros se manifestaram já contrários a essa paralisação, já que a categoria firmou acordos com o governo federal na última greve, em abril. A novidade nessa história agora é a multa estabelecida pelo Ministério da Justiça para o caminhoneiro que fechar rodovias em protesto contra o governo. O Planalto, inclusive, disse que não recebeu nenhuma reivindicação dos caminhoneiros antes dessas manifestações. O ministro José Eduardo Cardoso determinou que a Polícia Rodoviária Federal faça uso da força, se for preciso, para liberar rodovias interditadas por caminhoneiros. Os profissionais fazem protestos desde segunda-feira contra o governo federal. Depois de atingir 10 estados, o movimento foi registrado hoje em apenas oito. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Tocantins. O ministro da Justiça afirmou que será cobrada multa, a partir de R$ 1.900,00, de caminhoneiros que bloquearem rodovias apenas como protesto contra o governo federal. A Receita Federal liberou hoje a consulta ao sexto lote de restituições do Imposto de Renda 2015. Também tem lotes residuais de anos anteriores. Você pode conferir se está incluído nesse lote através do site receita.fazenda.gov.br ou pelo telefone 146, além dos aplicativos para smartphones e tablets. Para a economia, é uma boa notícia, já que R$ 2,3 bilhões serão injetados nas contas de consumidores. R$ 2,1 milhões de contribuintes vão dividir esse valor todo. Para quem tem restituição deste ano, há correção de 7,5% em relação ao que apareceu na declaração, porque é a variação dos juros desde o mês de maio. O pagamento ocorre no dia 16 de novembro, que é a próxima segunda-feira. A Justiça do Rio Grande do Sul deu um passo importante para que não seja cobrado o Imposto de Renda em casos em que os valores são de origem indenizatória. Esse é o tema de hoje no quadro Cidadania com José Carlos Cataldi. Amigos, a decisão da Justiça Gaúcha, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul, dá um freio nessa voracidade do leão do Imposto de Renda, que vinha querendo cobrar o imposto sobre o recebimento de indenizações. O caso aconteceu em função de um erro médico no Hospital de Clínicas, lá de Porto Alegre, e a pessoa sequelada estava recebendo uma indenização quando a Receita Federal bloqueou R$ 31 mil a pretexto de imposto de renda. O judiciário entende que essa renda obtida por força de indenizações são para recompor o dano material e o dano moral. E não pode haver tributo com fato gerador sobre o campo material e imaterial da vítima. Daí por que ser negado esse direito à tributação. É claro que a Receita Federal vai recorrer, mas é apenas por formalidade, dever de ofício, porque no Superior Tribunal de Justiça já há tranquilamente a pacificação dessa posição adotada pela Justiça, pelo Tribunal Gaúcho, o TRF4. Bela decisão. E hoje nós queremos saber se você usaria um remédio ainda não aprovado pela Anvisa, mas com a promessa de cura de uma doença grave. É, por exemplo, o caso que repercute aí há semanas sobre aquele remédio, supostamente, supostamente não, criado pela USP de São Carlos e que tem dado o que falar no Brasil nas últimas semanas. A Laís Ferreira, de Jacobina, na Bahia, está participando com a gente. Você também pode participar pelo Facebook, pelo Twitter, pelo Instagram ou pelo nosso WhatsApp. A Laís Ferreira diz assim, a pessoa que tem uma doença grave, ela pode estar tão desesperada que tomaria qualquer medicamento com promessa de cura. É uma situação difícil, diz aqui a Laís. O Pablo Trício, de Brasília, é muito complicado. Se perguntar para o paciente, ele vai dizer que sim, mas se perguntarmos para a família dele, a resposta certamente seria não, diz aqui o Pablo. A Isabela Mendes, de Manaus, também está acompanhando a nossa discussão, deixando aqui a opinião dela. Eu não tomaria. Vai que a doença piora com esse medicamento? É a opinião da Isabela. A Carolina Bastos Dias, é de Curitiba, no Paraná, diz o seguinte, a Anvisa proíbe tanta coisa que a gente poderia consumir, eu não confio nesse órgão, por isso eu tomaria sim para me livrar de uma doença grave. A opinião da Carolina Barbosa, de Curitiba, acompanhando a gente. E você? Você tomaria um remédio não aprovado pela Anvisa, sabendo que ele possivelmente vai trazer cura para uma doença grave? Participa com a gente pelas redes sociais. Olha só. Agora, para a gente fechar esse primeiro bloco aqui, a gente vai te mostrar uma imagem impressionante de uma abordagem policial nos Estados Unidos. Ao perseguir uma mulher, olha só, ao perseguir uma mulher, a polícia tentou parar o carro ali, mas a mulher, com medo de ser bloqueada, não para. Olha só, ela bate no carro da polícia, você vê aí a câmera saiu rolando, os policiais aí depois abordam, conseguiram abordar a mulher e momentos depois, o policial disparou contra ela a arma de choque. A suspeita depois foi levada para a delegacia. O policial, que foi atropelado nas imagens que você viu, imagens fortes, mas ele teve apenas ferimentos leves. E a gente faz agora um rápido intervalo, no próximo bloco vamos falar um pouco mais de economia com o Fábio Pina. E o comércio em São Paulo teve queda de faturamento e a produção industrial caiu em quase todas as regiões que o IBGE pesquisa. E as vendas de imóveis caíram pela metade em São Paulo. O mercado imobiliário de São Paulo está cada vez em ritmo mais fraco. As vendas caíram, mas o número de lançamentos foi ainda menor. As vendas de novas moradias na cidade de São Paulo caíram pela metade em setembro. O número de lançamentos teve recuo ainda mais forte, de 74,3%. Para o Secov de São Paulo, a queda é explicada porque no ano passado, o mês de setembro apresentou ótimo resultado. Mas com a diferença de lançamentos e vendas, o estoque de imóveis é o menor do ano. O estoque é composto por aqueles imóveis que estão prontos, mas ainda não foram vendidos. E quanto menor é esse número, maior é a tendência de alta de preços. A queda do estoque ocorre desde maio. Em outros 38 municípios da região metropolitana de São Paulo, as vendas caíram 33%. Mas, diferente da capital, a queda de lançamentos foi menor, de 9,6%. E as vendas no comércio de São Paulo tiveram queda de 6,5%, segundo dados divulgados hoje pela Fecomércio. Em agosto, o comércio varejista da capital paulista teve faturamento real de R$ 13,4 bilhões, o que representa uma queda de 6,5% em relação ao mesmo mês do ano passado. A Fecomércio aponta uma queda de R$ 931 bilhões em relação a 2014. No ano, as quedas são de 2,6%. A assessoria econômica da Federação estima que esse ritmo de queda vá até meados do ano que vem, sendo que o motivo para os maus resultados estão relacionados à instabilidade política no país, que dificulta a implementação de medidas para melhorar a situação e mantém consumidores e empresários pessimistas. O setor mais afetado é o de vendas de eletrodomésticos, eletrônicos e lojas de departamento, com baixa de mais de 21%. Considerando todo o Estado, a queda do mês de agosto é de 9,3%. A gente repercute um pouco mais essa pesquisa da Fecomércio com o Fábio Pina, que é assessor econômico da Federação. Fábio, por que a Fecomércio imagina que esse momento vai perdurar até meados do ano que vem? Primeiro, eu quero fazer só um reparo. Não são R$ 900 bilhões de queda e sim R$ 900 milhões de queda em relação ao mesmo mês do ano passado na capital paulista. Você tem uma renda menor do consumidor, você tem um aumento do desemprego, você tem redução do volume de crédito e uma perspectiva ainda muito ruim. O consumidor não só não está comprando pelas condições atuais dele, se ele não perdeu o emprego, a inflação corroeu a capacidade de compra dele, ele talvez já conheça alguém que perdeu o emprego, a taxa de desemprego cresceu aceleradamente nos últimos meses e tendo a continuar crescendo em média, ele já está bastante receoso. Aí ele vai ao banco, quer dizer, na realidade o que está acontecendo é que o consumidor já não está querendo tomar mais dívida, ele sabe o risco que ocorre e o banco também não quer dar crédito. Então, eles já fecharam o acordo. Eu não quero tomar crédito, você não quer me dar crédito, o acordo está selado. Então, é muito difícil você manter vendas elevadas nesse ambiente, onde eu não tenho a renda, não tenho vontade de consumir, não tenho crédito. Seria surpreendente se ocorresse o contrário. Para a gente ter uma ideia, foi dito aí 2 bilhões e 300 milhões entram na economia com a devolução do imposto de renda nesse mês. A perda no Estado de São Paulo em agosto, a perda em volume de reais do faturamento, é algo entre 4, 4,5 bilhões de reais. É mais ou menos 100 reais por habitante do Estado. Em cada família, 300 a 350 reais. Em agosto, consumiram a menos 300 a 350 reais dentro de casa, só no varejo, porque tem serviços, tem outros consumos. Então, o tamanho da crise, ele é bastante grande. Diante desta crise e de falta de perspectiva, a confiança do consumidor é pequena. Eu teria que convencer o consumidor a consumir, a comprar e teria que dar os meios para o consumidor, consumir, comprar, a não ser que haja algum diletantismo e o vendedor esteja disposto a vender e não receber. Isso não ocorre. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Agora, mas em meados do ano que vem, o que indica que a partir de meados do ano que vem, a situação vai estar um pouco melhor para o cidadão, para o consumidor? Bom, na realidade, a nossa perspectiva não é boa para o ano que vem. Eu acabei não respondendo essa parte da pergunta. Quando você olha investimentos no Brasil este ano, você tem algumas quedas, investimento industrial de 20%, 30% em alguns meses. O total de investimento no país é capaz de cair em torno de entre 15% e 20%, o total de investimentos. Sem investimento não gera o crescimento. E esse investimento, ele antecede. Não existe país que o crescimento econômico anteceda o investimento. Ao contrário, o investimento antecede a contratação, antecede o crescimento, a geração de empregos. E o que a gente está vendo é que o que está acontecendo agora em relação aos investimentos dos empresários e a confiança do empresário deste momento vai ter influência no futuro. O empresário que não tem confiança agora, ele não está investindo agora, o investimento queria maturar em 6, 12, 18, 24 meses. Nós estamos falando de meio ano a dois anos na média de maturação de investimento. Então, neste momento, nós estamos definindo um patamar baixo de crescimento para o ano que vem. Dificilmente a gente vai sair dessa armadilha que foi gerada nos últimos anos, infelizmente. Muito bem. Olha só, já que a gente está falando aqui de São Paulo, de economia, essa queda na atividade do comércio aparece também, é claro, na indústria. A produção do estado de São Paulo teve o pior mês de setembro desde o ano de 2003. No estado de São Paulo, a produção industrial teve queda de 12,8% no mês de setembro em relação ao ano passado. Nos últimos 12 meses, a baixa acumulada é de 9,7%. Nesse tipo de comparação, 12 dos 15 locais em que o IBGE faz a pesquisa apresentam produção menor. No geral, o recuo é de 10,9%. Mas a queda foi mais forte no Rio Grande do Sul, onde a produção caiu 19,7%. A menor produção de veículos continua com forte influência nos resultados. E aí a gente volta um pouco naquilo que você estava falando, Fábio. Inclusive sobre o investimento. A indústria não consegue investir também por falta de perspectiva, de confiança no setor, na economia. Na realidade, o grande símbolo de investimento, quando a gente pensa em economia, é mais fácil pensar na indústria. Pensar em investimento, você pensa logo em uma fábrica. É claro que existe investimento em setor de serviços, no varejo, que a federação representa. Mas o consumidor comum, quando pensa em investimento, está pensando em uma fábrica. Ele até tem razão. É difícil você imaginar uma economia que seja dissociada do consumo da produção nacional. E isso se tentou fazer no Brasil por muitos anos. Você tinha uma economia baseada no consumo. Então, eu estimulei de várias formas o consumo e a gente não via o crescimento da produtividade e nem da produção nacional, da produção industrial no Brasil. Então, isso ia gerar pelo menos um de dois problemas. Ou inflação, crescendo o salário, crescendo o consumo, crescendo o volume de crédito, sem crescer a produção, eu ia ter ou inflação ou um déficit em contas correntes crescente. Aconteceram as duas coisas. O Brasil vai terminar o ano com 10% de inflação. A nossa projeção para o ano que vem é uma inflação ainda elevada acima do teto da meta, mas eu começo a temer que ela possa ser maior ainda do que este ano. O ano passado, no final de 2014, ninguém falava na possibilidade de 10% de inflação. Chegar em dois dígitos. Nós estamos vendo essa possibilidade de ser maior o ano que vem. Não é o que a gente aposta ainda, mas não estamos descartando essa possibilidade. Sem investimentos, sem renda, sem um modelo econômico amistoso ao empresário, a indústria vai continuar sem investir. O caso do comércio é que, como esse modelo foi pautado no consumo, demorou mais para essa crise chegar ao varejo, gerando um déficit em contas correntes, gerando inflação, etc. A indústria já vem sentindo os efeitos de um modelo econômico que não funciona há quatro ou cinco anos. O varejo vem sentindo do final do ano passado para esse ano e vai sentir bastante ano que vem. Agora, essa economia é muito complexa. A gente tem que fazer algo para que tudo se encaminhe em paralelo. Eu tenho que crescer... É uma economia enorme a do Brasil, né? Tem que crescer o agronegócio, tem que crescer o setor de serviços, o setor de varejo, de turismo e a indústria. Não dá para você deixar um ou outro deles de fora, você vai gerar desequilíbrios que depois custam muito caro. Sim. E aí a gente tem, claro, reflexos em outras coisas, inclusive no emprego. Porque aí você tem o comércio faturando menos, a indústria menos também. E aí o que você vai fazer? O empresário acaba tendo que abrir mão da força de trabalho. Não tem jeito. A última coisa que o empresário quer é demitir. Qualquer empresário que ele mais quer é aumentar a sua mão de obra, que é um sintoma de sucesso. É o crescimento da empresa. É isso que o empresário quer. Quando eu demito, é o pior momento para o empresário. E a gente sabe também que é um dos piores momentos da vida de quem é demitido. É muito ruim socialmente, psicologicamente, economicamente. É o pior que pode acontecer. É o momento de aumento de demissões. Mas há momentos em que o empresário não vê outra saída. Ele tem que cortar custos. E com uma produção baixa, gente fica ociosa dentro da fábrica, dentro da loja. Infelizmente, nós vamos passar por um ano, muito provavelmente no ano que vem, vai ser um ano de aumento da taxa de desemprego. Infelizmente. A Fê Comércio tem projeções com relação aos empregos temporários, vagas temporárias. Que normalmente, no fim de ano, as pessoas ficam naquela expectativa de conseguir um emprego temporário. Quem sabe para se manter no emprego para o ano que vem. Como é que está isso? A gente faz algumas sondagens que não são boas próxies. Na realidade, são só próxies. São só aproximações. Porque a gente vê números de estudos que vão, por exemplo, na cidade de São Paulo, de contratação de 10 mil ou 1 milhão de pessoas. E a gente sabe que tem número para todo gosto. E nenhuma delas é muito consistente. O que a gente tem certeza é que, nas mesmas sondagens que a gente faz, vem diminuindo o número de empresários que diz que vai contratar funcionários temporários. E a gente faz uma segunda pergunta. Desses temporários, você pretende efetivar algum? E aí é basicamente zero agora, nesse momento. E era um momento muito interessante, tanto para o empresário do varejo, quanto para o postulante a essa vaga temporária. É o cartão de visita de muitas pessoas de entrada no mercado de trabalho. Eu vou trabalhar numa loja de shopping, numa loja de rua no Natal. Ele se apresenta para o mercado de trabalho. E para o empresário é um ótimo momento para ele avaliar a força de venda. Ele vai reconhecer talentos ali. Ele vai reconhecer, olha, aquele moço vende bem, aquela moça vende muito bem, se porta muito bem, já está preparada para o mercado de trabalho. Ele ajusta a força de trabalho dele. E, assim, com esse cenário, eu acho que vai todo mundo ficar muito recolhido. Claro que vai ter alguma contratação temporária, porque, por pior que seja o Natal, nossa expectativa é que o Natal seja ruim, mas o mês de dezembro vem demais. Tem um influxo maior de pessoas nas lojas. Eu tenho o 13º. Ele vai ser menor que o ano passado, mas ainda existe. Então, esse fluxo maior de pessoas vai exigir um pouco mais de vendedores, etc., mas muito menos do que em outros anos. E, olha, o governo federal, o governo do estado de São Paulo e empresários assinaram um pacto para incentivar consumidores a resolverem conflitos com as empresas fora dos tribunais. A ideia é fortalecer os PROCONs e oferecer alternativas para a resolução de problemas por meio de mediadores. Todo mês, o mesmo problema. A fatura do cartão de crédito da Sueli vinha com uma compra desconhecida. Ligou para a empresa, tentou solução, mas a esperança agora é resolver o caso no PROCON. Foi cobrada na minha fatura uma aplicação que eu não conheço e foram vários meses, foram praticamente quase um ano de cobrança. E a Maria teve problema com os óculos. Está usando o antigo porque não houve jeito de a ótica acertar o grau das lentes novas. Desde fevereiro, aí eu uso, me adapto, me adapto entre aspas com a lente, aí não fica bom, volta, pega outra e agora não estou usando mais. Eu quero dinheiro de volta para resolver. Eu tenho esperança que o PROCON seja mais rápido, porque no meu caso, desde quase um ano atrás, eu era para estar usando normal. Para ter mais opções na hora de resolver problemas com empresas, foi criado o pacto pela solução de conflitos de consumo. A ideia é fortalecer os PROCONs e também oferecer alternativas, evitando que esse tipo de caso chegue à justiça. O site consumidor.gov.br é uma das principais ferramentas desse pacto. Permite a comunicação direta entre consumidores e fornecedores. O consumidor.gov.br foi lançado em junho de 2014. Conta com mais de 178 mil atendimentos finalizados e 282 empresas participantes. O índice médio de solução é de 80%. A nota média de satisfação é 3,1% e o tempo médio para a resposta é de 7 dias. Essa representante de um grande banco privado do país diz que todo mundo sai ganhando. Essa plataforma digital, ela veio ao encontro dessa necessidade do cliente de se tornar cada dia mais digital, de facilitar o acesso desse consumidor à solução dos seus problemas com o banco e agora com outras empresas também que são signatárias. O que o consumidor.gov é? É uma alternativa para o consumidor. É um canal na internet que ele pode acessar de casa, do trabalho, do lazer, colocando ali a reclamação dele e do outro lado a empresa tem um compromisso de responder. O Conselho Regional de Farmácia autuou o Laboratório de Química da USP de São Carlos, interior de São Paulo, por causa da fosfoetanolamina sintética, substância que promete a cura do câncer. Mais informações com o repórter Paulo César de Oliveira. De acordo com o Conselho Regional de Farmácia, a produção das cápsulas de fosfoetanolamina sintética não segue normas de controle de qualidade. O resultado só foi divulgado depois que uma equipe de fiscalização visitou o Laboratório da USP de São Carlos. Além de multa, os fiscais também comunicaram a vigilância sanitária que fez a autuação do local. Feita à base de princípios ativos dos cosméticos e dos conservantes de alimentos, as cápsulas agem nas células cancerosas como marcadores. As substâncias sinalizam as células doentes, fazendo com que fiquem invisíveis para o sistema imunológico combater. O acesso a esse remédio, que promete curar o câncer, só é possível hoje em dia com autorização judicial, por meio de liminares. E nas ruas, o que as pessoas pensam sobre o novo medicamento? Eu acho que tudo que é para resolver um problema tão sério que é o câncer, é bem-vindo. Tem que ver a pesquisa e como é que está sendo o desenvolvimento dessa cápsula. Mas como ele é um medicamento barato, talvez os grandes laboratórios não tenham interesse em estar fabricando em grande escala. Segundo pesquisas no Brasil, a previsão para este ano é de que o número de novos casos de câncer chegue a 580 mil. De acordo com o Instituto Nacional de Câncer, mais de 12 milhões de pessoas no mundo são diagnosticadas todo ano com a doença. Cerca de 8 milhões delas morrem vítimas do câncer. Com experiência de 10 anos em medicina, 7 deles dedicados à oncologia, a doutora Cristiane aceitou falar com a nossa equipe sobre a fosfoetalonamina sintética. Acostumada a lidar com vários tipos de câncer e com pacientes em estado terminal, a médica vê com restrição as cápsulas. Pensar que um único medicamento curaria todos os tipos de câncer é algo mais difícil. Nós não temos isso hoje no nosso cenário científico. Para afirmar que um medicamento teria essa potencialidade, teria realmente que ser feito vários estudos com cada tipo de câncer para que a gente tenha qual a segurança de ser usado esse medicamento, quais os índices de resposta e se é realmente o tratamento mais indicado. Sobre os pacientes que melhoraram com o consumo das cápsulas, a oncologista questiona. Essas pessoas, elas continuaram fazendo o tratamento convencional ou não? Essa seria uma primeira questão. A outra questão, que tipo de tumor cada uma delas tinha? Outra questão que a gente teria que responder também, qual era o estágio dessa doença? Elas estão realmente sem sinal de doença ou houve uma resposta parcial? Segundo o presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, não existe ainda nenhum pedido de análise ou protocolo de ensaios clínicos, nem de registro do medicamento. Mas afirma que a Anvisa está de portas abertas para tratar e orientar os pesquisadores de como proceder. Dentro dos nossos critérios de priorização, qualquer medicamento que seja desenvolvido no Brasil ou que seja um medicamento para uma doença onde não se tem outras alternativas, ele imediatamente vai para o começo da fila. Se for apresentado, ele será priorizado e analisado com toda a velocidade possível. Mais de 800 pacientes portadores de câncer já consumiram a fosfoetalonamina sintética e apresentaram resultados positivos contra a doença. A analista de sistema Bernadette faz parte deste grupo. Diagnosticada com câncer agressivo de mama, teve em pouco tempo a doença espalhada em outras partes do corpo. Para tentar diminuir as dores que ficavam cada vez mais fortes, Bernadette chegou a tomar morfina. A melhora da dor foi percebida logo nos primeiros dias. Eu acho que com quatro dias eu já comecei a espaçar a medicação e hoje faz 23 dias que eu não faço uso de nenhum medicamento para dor. Em quatro dias eu já estava sentindo uma disposição física muito superior, até antes de ficar doente. Depois de consumir cerca de 117 cápsulas, Bernadette quer agora continuar com o tratamento para poder chegar à cura total do câncer. Os casos que se tem notícia de cura, os pacientes fizeram uso em torno de, no mínimo de seis meses, em torno de seis a oito meses. Em nome de todos os pacientes de câncer, Bernadette faz um pedido para as autoridades de saúde. Todos nós estamos pedindo para as autoridades que se iniciem imediatamente os testes clínicos para que a substância seja avaliada e liberada pelos padrões internacionais que a Anvisa exige. A nossa equipe tentou gravar com os responsáveis do Laboratório de Pesquisa da USP de São Carlos, mas a assessoria de comunicação não indicou nenhum porta-voz para falar sobre o assunto. Procuramos também entrar em contato com o pesquisador Gilberto Querice, mas ele não foi encontrado. E hoje o que nós estamos perguntando é sobre isso, se você usaria um remédio ainda não aprovado pela Anvisa com a promessa de cura de uma doença grave, como é esse caso aqui dessas cápsulas. Você participa com a gente pelas redes sociais, tem muita gente participando aqui, dando suas opiniões a respeito desse assunto. Eu quero ler mais algumas interações aqui que chegam para a gente pelas redes sociais. O Marvel de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, ele diz assim, em caso de uma doença terminal, sem sombra de dúvidas, eu usaria. Mesmo que eu não me salvasse, seria uma cobaia para a evolução do produto. É a opinião do Marvel. Uma pessoa que não se identificou provavelmente mandou para a gente aqui pelo nosso WhatsApp. Inclusive, quando você enviar para a gente participação pelo WhatsApp, coloque sempre o seu nome e de onde você fala para a gente ter uma facilidade aqui de conversar com você. Diz assim, eu não tomaria esse remédio. Vai saber se não está diminuindo, é o tempo de vida? Diz aqui esse nosso telespectador. A Beatriz é de registro em São Paulo, participa com a gente, diz, eu tomaria sim. Não custa nada tentar, entre a vida e a morte vale tudo. Diz aqui a Beatriz de registro. E agora mais uma imagem curiosa para a gente fechar esse bloco. Um britânico de 25 anos, ele fez algo perigoso e bastante inusitado em Paris. O que ele fez? Simplesmente escalou a Torre Eiffel, famoso cartão postal da França. E ele mesmo gravou todo o procedimento. Como não tinha permissão para fazer essa loucura toda, o britânico passou pela segurança do local para realizar o feito dele. Olha aí a altura de onde ele está, hein? Vale lembrar que a torre tem nada mais, nada menos do que 300 metros de altura. E aí, logo depois que desceu dessa aventura, o rapaz foi detido pelos policiais e liberado horas mais tarde da delegacia. Ainda hoje você vai ver temas, vai ter mais informações sobre Mariana, a cidade que foi afetada pela barragem que cedeu em Minas Gerais. E tem também o fim de uma das atrações aquáticas mais vistas no mundo. Sea World não vai mais ter shows com baleias orcas. E a gente traz agora informações tristes sobre o rompimento de barragens de mineração no interior de Minas Gerais. Seis mortes já foram confirmadas em decorrência da tragédia que devastou um vilarejo inteiro no município de Mariana. A última vítima identificada até agora era uma menina de apenas 5 anos de idade. De acordo com as informações oficiais da operação de buscas, ainda restam 22 nomes na lista de desaparecidos depois do rompimento das barragens em Bento Rodrigues, distrito de Mariana. Além das quatro mortes confirmadas, um quinto corpo foi encontrado, mas a perícia ainda não confirmou se a morte tem relação com o acidente ocorrido na quinta-feira da semana passada. Entre os desaparecidos, 11 são trabalhadores que estavam na empresa Samarco, na hora do acidente. Os outros 11 nomes são moradores atingidos pela enxurrada de lama. A lista de desaparecidos tem quatro crianças, sendo uma bebê de três meses. As barragens de Fundão e Santarém, que pertencem à mineradora Samarco, se romperam na tarde de quinta-feira. O deslocamento causou o despejo de mais de 60 milhões de metros cúbicos de rejeito de minério e água, o que formou uma torrente de lama que devastou o vilarejo de Bento Rodrigues. O IBGE divulgou hoje o primeiro prognóstico para a safra de grãos do ano que vem. A previsão é de queda. A próxima safra de grãos deve ter queda de 1,9% em relação à atual, segundo a expectativa do IBGE. Seriam 4,1 milhões de toneladas a menos. A maior queda é esperada na região norte, mas o centro-oeste e o sul também devem ter ano com safra menor. Para este ano, a décima estimativa da safra indica uma pequena queda em relação ao número previsto em novembro, mas com alta de 8,2% em relação a 2014. O arroz, muito produzido no Rio Grande do Sul, foi um dos destaques deste ano porque os reservatórios de irrigação estavam em alta e o clima foi favorável. Mas para o ano que vem, é esperada uma queda de quase 13,5% na área plantada. Junto com o milho e a soja, o arroz forma a lista de três produtos responsáveis por mais de 92% da safra. A gente conversa um pouco sobre esse assunto aqui com o Fábio Pina, da Fê Comércio de São Paulo. Fábio, a redução na produção teria relação com um possível aumento nos preços? Será? Sempre tem, né? Na realidade, não é só a redução da produção, mas sim do consumo. É um consumo de primeira necessidade. Só que eu acho que até essa demanda está caindo. A gente vê já o enfraquecimento até das vendas de itens mais importantes. Ainda dentro da pesquisa da Federação do Comércio, só o setor de supermercados e farmácia que tem um número positivo nesse ano. Mas mesmo assim, um número muito fraco. Então, até essa demanda não é tão grande. O que é importante é ressaltar aqui no caso do agronegócio, o Brasil é tão produtivo, é tão competitivo, que o Brasil conseguiu exportar e crescer o setor quando o dólar estava extremamente desvalorizado, a nossa moeda muito valorizada, 1,60, 1,65. E agora se torna mais atraente ainda, né? A exportação se torna algo mais fácil de ser feito com o dólar a quase 4, evidentemente. Mas é preocupante você ter também esse setor, independentemente de quais os motivos, né? A gente está vendo aí, por exemplo, em três produtos você concentra 92% da safra de grãos, mas ela vinha crescendo. Num ano onde a economia inteira vai apresentar números negativos, ainda vai crescer o agronegócio, vai crescer 8%, 8% ou 9% a produção de grãos. Ano que vem a gente espera que caia. Então é mais um segmento que vai deixar de ajudar ou minimizar a queda da produção nacional o ano que vem. Sim, e a gente vai acompanhando isso aqui dentro do Jornal do Novo Tempo. Vamos falar sobre o dólar que fechou o dia hoje com uma baixa de 0,23%. Está cotado, fechou cotado o dia hoje, a R$ 3,79. E a agência internacional antidoping recomendou que a Federação Russa de Atletismo seja excluída das próximas competições internacionais. A federação do país, juntamente com atletas russos, está envolvida em um escândalo de uso de substâncias proibidas. A agência internacional quer que a Federação Russa de Atletismo seja banida das Olimpíadas do Rio de Janeiro no ano que vem. O escândalo veio à tona em dezembro do ano passado em um documentário exibido por uma TV pública da Alemanha. A comissão de investigação afirmou que o governo russo interferiu diretamente nos resultados do laboratório antidoping do país. Resultados positivos teriam sido encobertos e ainda, segundo a investigação, teria havido também pagamento de propina e destruição de amostras. A denúncia foi encaminhada à Polícia Internacional, o Interpol, que vai coordenar uma investigação mundial sobre corrupção no atletismo. Ontem à noite, o ministro russo dos esportes disse que não existem provas das acusações. E o SeaWorld, famoso parque aquático norte-americano, anunciou ontem à noite o encerramento de shows envolvendo baleias orcas. A rede recebeu críticas após denúncias de maus-tratos com esses animais. O anúncio veio através do chefe executivo do parque aquático, Joel Mambi, em entrevista a uma rádio norte-americana. Ele afirmou que os espetáculos com as baleias orcas, que acontecem fora do ambiente natural desses animais, estarão disponíveis até final do ano que vem. O executivo ainda confirmou que, a partir de 2017, as baleias passarão a ser exibidas em um espaço novo, que será construído de acordo com o seu habitar. A polêmica começou há dois anos após a estreia do documentário Blackfish. O filme denuncia o tipo de tratamento a que as orcas são submetidas, vivendo em cativeiro, em tanques reduzidos e com pouca iluminação. Este é Ben Williamson, diretor de um grupo que preza pelo tratamento ético dos animais. Ele nos diz que a criação de orcas em ambientes como os do parque aquático priva os animais de desenvolverem comportamentos naturais e importantes para eles. O número de visitantes nas 11 unidades do parque, espalhadas pelos Estados Unidos, vem caindo consideravelmente. O Sea World de San Diego, na Califórnia, foi o que apresentou a maior queda. Tendo em vista estes resultados, a empresa estuda estratégias, incluindo novas atrações. Só resta agora esperar que estas novidades venham acompanhadas de cuidados com o tratamento de todos os animais envolvidos neste processo. Em nota, a rede de parques respondeu que cuida dos animais e que não capturou qualquer orca nos últimos 35 anos. E vamos agora ao giro internacional de notícias. O vice-ministro da Comissão de Saúde e Planejamento Familiar da China disse hoje que em 2050, a força de trabalho no país vai aumentar em mais de 34 milhões de pessoas. Ainda de acordo com ele, isso vai gerar um aumento de meio ponto percentual na economia da China. O pronunciamento do Executivo acontece quase duas semanas depois que o Partido Comunista Chinês derrubou a política do filho único, alterando para dois o número de filhos permitidos por casal. Essa política entrou em vigor no final da década de 70 e buscava reduzir os problemas de superpopulação do país. Em visita à província de Prato, na Toscana, o Papa Francisco denunciou as condições de trabalho oferecidas pela indústria texto na comunidade. O pontífice se referiu à tragédia que aconteceu em dezembro de 2013, quando uma fábrica pegou fogo, causando a morte de sete trabalhadores chineses que dormiam no local. Francisco ainda taxou de indigno o trabalho realizado pelos imigrantes nessas unidades. A província de Prato, conhecida como a capital da indústria texto na Itália, tem um número bastante elevado de chineses que se mudam para a cidade em busca de trabalho. Até o final desta semana, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos deverá enviar ao Congresso o plano de fechamento da prisão de Guantánamo em Cuba. A aprovação desse plano vai exigir bastante empenho dos congressistas democratas, uma vez que o documento enfrenta forte resistência dos republicanos. O Pentágono divulgou uma lista com o nome de algumas unidades prisionais em que os detentos de Guantánamo ficarão. Todas elas localizam-se em território norte-americano. Ainda existem 112 detidos na prisão. Se, por um lado, o aumento das temperaturas globais é ruim para grande parte da população mundial, para outros é motivo de comemoração. É o que dizem produtores de uvas na província de Champagne, na França. Isso porque as alterações climáticas fizeram com que a região não apresentasse grandes geadas nas duas últimas décadas, o que facilitou o plantio e colheita de uva. A província é famosa pela produção de champanhe, uma espécie de vinho branco, espumante e exporta o produto para todo o mundo. A falta de visibilidade e a pista escorregadia causaram um gigante engarrafamento na cidade de Ordos, no norte da China. O acidente ocorreu por volta das 7 horas da manhã desta terça-feira. 48 veículos se envolveram na batida. As autoridades informaram que a pista estava escorregadia devido ao gelo que se acumulou na estrada por causa da baixa temperatura na região. Um motorista ficou levemente ferido no acidente. E hoje nós perguntamos aqui se você usaria um remédio ainda não aprovado pela Anvisa com a promessa de cura para uma doença grave, como é o caso que repercute as semanas da fosfoetanolamina. Muita gente participando com a gente pelas redes sociais. Eu tomaria porque... não veio o nome, me mandou pelo WhatsApp aqui e não veio o nome também. Tomaria porque todos os depoimentos são de melhoras e de alívio de dor, como a gente mostrou na reportagem. Só não foi estudado ainda por interesse das grandes indústrias farmacêuticas que perderiam de vender a quimioterapia, que quando não cura mata a pessoa, de tanto que judia, diz aqui o nosso telespectador. A Célia Lopes de Jundiaí, São Paulo, acompanhando também a gente. Eu não tomaria medicamentos não aprovados. Mas e o desespero? Como é que fica? Aquela pergunta aqui no final da participação dela. O Leandro, da cidade de Balneário Pissarras, em Santa Catarina, também está acompanhando a gente. Ele fala assim, olha, sim, tomaria, principalmente vindo de uma instituição confiável. Eu creio que isso vai demorar para ser aprovado pela Anvisa, porque os grandes laboratórios não vão permitir e isso iria anular todo o coquetel fabricado pelos laboratórios. A opinião do Leandro de Pissarras, em Santa Catarina. A Juscelene Almeida é de Caruaru, Pernambuco, está acompanhando também a discussão do Jornal do Novo Tempo. Ela diz assim, eu com certeza tomaria um remédio que há 20 anos está sendo usado. Assim como não foi comprovada a eficácia, também não foram comprovados os malefícios, a opinião dela. Outra pessoa que mandou pelo nosso WhatsApp também não se identificou. Eu tomaria, sim. Tive câncer de mama. Sei o quanto é difícil e longo o tratamento, diz aqui. O Antônio, de Vespasiano, Minas Gerais. Eu usaria, se já está com uma doença dessa natureza, não vejo por que não tomar. Diz aqui o Leandro de Vespasiano, Minas Gerais. Agora, você viu aqui algumas pessoas criticando a suposta interferência de indústrias, farmacêuticas e laboratórios. Não existe nenhuma comprovação de nenhuma parte de que haja isso acontecendo, de que exista esse lobby de empresas e laboratórios. São apenas especulações de pessoas na mídia. Mais uma participação aqui, mas essa não tem a ver com a nossa pergunta do dia. Tem a ver aqui com o Fábio Pina. O Fábio é um economista, inclusive ele participa aqui com a gente de vez em quando no jornal. Ele está falando assim, quero parabenizar o jornal de hoje, recebendo o Fábio Pina. Quero apenas contribuir que a crise imobiliária na cidade de São Paulo pode ser pelo fato do esgotamento de recursos naturais, como a água, bem como pela busca de regiões mais baratas para os investimentos. Isso indica ausência de planejamento territorial na gestão pública. Talvez a descentralização da região metropolitana de São Paulo seria uma alternativa. E eu parabenizo o colega economista Fábio Pina. Bom, concordo. Os motivos pela crise, da crise, são mais ou menos os mesmos. Você não tem crédito, as pessoas estão... Se lançou, se lançaram imóveis demais. Então, é fato que você teria que em algum momento fazer esse ajuste, que é o que está sendo feito. Mas vamos fazer uma pequena lembrança. A região metropolitana de São Paulo, que tem 38 municípios, eu tenho, fora da cidade de São Paulo, em média, os imóveis valem 40%, custam 40% do que custa o metro quadrado na cidade de São Paulo. E a hora que você olha na cidade de São Paulo, eles custam muito mais caro no eixo do metrô. Bastaria eu ter um planejamento, um projeto de expandir esse metrô, eu valorizaria um monte de outras regiões e desafogaria o centro da cidade de São Paulo. Seria um excelente projeto para os próximos anos. Seria um bom passo. Só reforçando, quem mandou para a gente esse comentário foi o William Retamiro. O William que normalmente está com a gente aqui dentro do estúdio, está acompanhando o jornal. Fábio, muito obrigado pela sua participação com a gente, foi ótimo. Disponho, é um prazer, um prazer foi meu. E a gente fica por aqui, amanhã a gente volta a partir das 7. Até lá, boa noite, tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho